Música Tá voltando ao nosso astro da noite, Rodolfo Coloque as asas Aí, fala desse bonitão aí, Rodolfo Não, isso aí é um macho De dominante, simples fator Fundo amarelo É uma das mutações também que a gente trabalha no plantel Hoje o Criatório Ferreira Ele trabalha focado Praticamente, como eu falei um pouquinho atrás 90% de aves cinzas Que são as minhas paixões Há um tempo atrás Eu até, eu acho Eu gosto de contar essa história porque eu trocava Antigamente reverso O arlequim reverso era muito valorizado Mas muito mesmo Quem tinha um arlequim simétrico era muito valorizado E eu trocava todos os meus cinzas Que eu tinha no Criatório Em troca de reverso Por quê? Porque os cinzas valiam R$100, R$150 E os reversos valiam R$700, R$800 E isso é uma coisa que Eu arrependo amargamente De ter acordado muito tarde Mas antes tarde do que nunca Então Mandar um abraço aí pra esse cara aí Que tá aí na tela aí Que é um cara que eu tenho uma admiração E um carinho muito grande O grande Newton É um cara que Tem me ensinado bastante É um incentivador aí Um cara que eu tenho Uma admiração muito grande E Vamos pra cima, viu Newton? Aqui a gente vai conseguir fazer aquele A gente virar um juiz aí Se Deus quiser Então assim Ele até fez uma pergunta aí Na sua opinião O Newton O que a FOB precisa fazer Para aumentar a participação Dos criadores dos campeonatos? Fala aí, Rodolfo Então Eu digo que não somente a FOB Eu sou um cara muito crítico Mas eu sou um crítico Que automaticamente eu faço Pelo lado de dar uma solução Eu não sou aquele que somente Taca pedra Mas eu taco Mas porém eu também ajudo No sentido de dar algumas soluções Eu acho que a FOB Há um tempo atrás Ela teve muitos problemas Que acarretaram para a turma hoje Então eu acho que assim Essa nova diretoria O Berilho está fazendo um trabalho fantástico O Newton Até um tempo atrás Que estava também De ajudando Mas os ruins São pessoas que fizeram Um up Na criação de aves no Brasil Então eu acho que precisa também Um pouco de conscientização Divulgação Eu acho que a divulgação Eu acho que hoje É um ponto principal, Bill Você trabalha com divulgação Você sabe o quanto isso é importante Da conscientização do ser humano Para que a gente possa fazer isso Então eu estive no Campeonato Brasileiro De 2022 Presente E vi a quantidade de calopsitas Que tinha lá dentro E sendo que é uma das aves Que nós brasileiros Que mais criamos Quem nunca começou A criar uma calopsita Então são poucos criadores Que hoje Então na chegada Dessa ave Que está na tela No Brasil A gente teve Criadores potenciais E muito potenciais No Brasil Criando calopsita Voltando a criar Entendeu Que criavam antigamente Então sim Foram deixando Mas eu acho que Um pouco de conscientização Entendeu Uma coisa que eu falo sempre Já falei isso para o Nilton E vou falar aqui agora No canal Já que ele fez Essa pergunta tão importante A FOB Pegar ali E se dedicar Um pouco A esses criadores Tentar buscar Por exemplo A maioria dos clubes Hoje Que são filiados A FOB Ele não tem A gente não tem Muitos adeptos Ao campeonato Tentar pegar aquele Que A Anila de Calopsita Hoje é exclusiva Ela é 5.0 Rebaixada Então Exclusivo Quem pediu A Anila de Calopsita Na FOB Pegar um contato E tentar ligar Para esses criadores Que fizeram esse pedido Não o criador Que fez 30, 40 pedidos De Anilha Mas aquele que fez 100, 150 Eu conheço Gente que fez Pedido de quase Mil Anilhas Então ligar Então ligar para esses criadores E falar Eu sei que isso Não era um papel Que a FOB Não tem que correr atrás Mas eu acredito Que para corrigir Aquele erro Do passado Talvez de uma administração Ou talvez de alguma coisa Que foi feita Que eu também não sei Não tem como eu falar Mas assim Todos os grupos falavam A FOB é isso A FOB é aquilo Então o pessoal Pegou um filho Que não é deles E hoje está tendo Uma dificuldade Por quê? Porque tem muitas mentalidades Ainda que não conhecem Eu não conheço A realidade da FOB Eu não conhecia E hoje mudei 90% da minha opinião Sobre isso Então eu acho que Fazer um papel De um marketing melhor Sobre essas aves Estão criadas no Brasil Eu falo que é muito criado Porque só eu O Rodolfo Eu já cheguei A ter 158 casais De calopsitas Hoje eu devo ter Mais ou menos Uns 400 calopsitas em casa Então eu tenho muita ave E vamos colocar Então pessoal Vamos convocar o pessoal Que são criadores De calopsitas E não só calopsitas Todas as aves Que pertencem A primeira etapa Que são os exóticos Tem um segmento enorme Do dia 14 A 17 de novembro Um dos maiores Campeonatos do Brasil Então Que é a Copa Brasil Soco Aqui em Chapecó Santa Catarina Você de todo o Brasil É convidado Já pode anotar a data É de 14 A 17 de novembro Assim Quem é de longe Pode programar aí O voo Aqui o aeroporto Vem até Chapecó mesmo Então é bem tranquilo Vai ter hotel oficial É um espetáculo Esse campeonato Mas voltando O que o Leonardo Está falando aí Liminha Rodolfo Você acha importante A rotatividade De eventos da FOB Por outros estados Assim Ah falando ainda Dos campeonatos Pessoal Assim como foi No Rio de Janeiro Parabéns pelo trabalho Muito importante É uma pergunta Muito boa O Leonardo É um criador Do Rio de Janeiro Conheci pessoalmente A gente conversava Muito por grupo Saiu da cidade dele Lá do Rio de Janeiro E foi lá Em Miguel Pereira Para prestigiar Aí no sábado Então Um abraço Leonardo Eu acho que é muito importante A gente conversa isso muito Por quê? Porque Às vezes tem a dificuldade A logística é muito grande Então assim Eu falei Estava até conversando Com o Berilo mais cedo Só quem gosta realmente Eu acho que Até uma pergunta do Nilton A cultura brasileira Não é de participação De campeonato Quem cria aves A cultura brasileira É de comércio E a gente precisa De mudar isso Porque lá também A gente consegue Fazer esse comércio A gente Para quem gosta De vender as suas aves todas Lá vocês conseguem Mas também conseguem competir Entendeu? Então com a competição Automaticamente Suas asas vão valorizar Eu falo Não sei Mais mil por cento Porque assim Eu nem participo E eu sei Que isso é muito importante Entendeu? Então assim Eu acho que Essa rotatividade De cidades Talvez Fazendo o campeonato Eu sei que a logística É muito difícil Eu sei Da parte burocrática Mas eu acredito Que isso era muito importante Para que outros criadores Por exemplo Rio Grande do Sul Santa Catarina Chapecó Muitos criadores Que participam De campeonatos Entendeu? Então assim Eles não vão A FOB Pela logística Eu já escutei isso muito Então às vezes Trazendo isso Para perto Automaticamente Facilitaria mais Um pouco A esses criadores Participar do brasileiro Não somente Dos regionais Das copas Muito bom Muito bom Isso aí pessoal Eu sou do tempo Que os campeonatos Eu e o Newton Sabe disso Que eram itinerantes Em várias cidades Do Brasil E era maravilhoso Coloca o painel Nosso Na tela Liminha Esse painel Pessoal Quero agradecer Pelo Brasil Criatório Criatório Ring Dan De Nova Venéstia Pessoal Olha que coisa boa Espírito Santo Um abração Confere lá Suas aves No arroba Criatório Ring Dan Dan com N De navio No final E claro Que com nós Está o Lamarck O Lamarck Já já tem uma Surpresa Né Maurício Inclusive Já mando o link Para a Vanessa Aí deixa ela Na espera Lamarck Guimarães Carneiro Araújo Especialista Em ring neck Lá de Campina Grande Pessoal Paraíba E é o que está Organizando também A caravana do Bill No mês de novembro No arroba Criador Ulisse Você confere Suas aves E se você quer Aí anéis Pessoal Anilhas As aves Personalizadas Com o nome Do criador Ou do criadouro Donde marcar Arroba Donde marcar Anilhas Com preços Bem acessíveis Um trabalho Maravilhoso Eu vi pessoalmente Muito bem feito Então se você Acessar lá Arroba Donde marcar O dom É com M de Maria No final Donde marcar Lá no Instagram Liga no telefone Que está no rodapé Da live Lá do Bruno O 219-668-437-50 E se torne sócio A tua Alba Galerita Tem ração especial Para ecletos Que são diferenciados Os ecletos Precisam de fibra E tem ração Diferenciada Para Propagai do Kong E muito mais E tem novos E tem novidades Está vindo Novidade De ração Preste atenção Confere lá No arroba Nutribiótica Oficial Donde marcar Ó environment De raçou Nutribiótica Réalir Legenda Adriana Zanotto